Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com a doutora Kézia Villamil, diretora do Instituto Villamil. Ela é obstetra, ginecologista e nós vamos esclarecer para vocês alguns mitos e tabus referentes a um assunto muito polêmico dentro da cirurgia plástica, que é a suspensão de anticoncepcional antes de um procedimento cirúrgico. Então é mesmo para saber se a gente vai suspender ou não, a gente tem que entender o que é o anticoncepcional, o que é que esses hormônios fazem no nosso organismo. Então doutora Kézia, o que é o anticoncepcional? O que ele proporciona no organismo? Então, o anticoncepcional mais comum, mais conhecido é a pílula combinada, que é o mais antigo. A gente fala combinada porque é feita da combinação de dois hormônios, que são os hormônios que a mulher já tem naturalmente no corpo dela, o estrogênio e a progesterona. Esses dois hormônios já existem no corpo da mulher de maneira cíclica. Na primeira metade do ciclo, ela produz estrogênio, na segunda metade, ela produz progesterona. A pílula, quando foi feita pela primeira vez, foi feita com a dose muito alta de hormônios. Com o passar dos anos e com a pesquisa farmacêutica, foram surgindo pílulas com dosagens cada vez mais baixas de hormônios. Qual que é a vantagem das pílulas de dosagem mais baixa de hormônios? Tem menos efeitos colaterais. Um dos efeitos mais temidos da pílula, ou dos hormônios em geral, é a trombose. Por que teme-se a trombose? Porque o estrogênio aumenta o risco de ter trombose, que é quando ocorre uma coagulação dentro do vaso sanguíneo. E esse é o medo que existe antes de toda cirurgia, não só cirurgia plástica, qualquer pessoa que vai submeter a uma cirurgia e usa estrogênio, existe esse medo. E depois que a gente entende o conceito de anticoncepcional, que é a utilização de hormônios, a gente começa a entender os seus efeitos. Um deles é esse que a gente teme, que é o efeito de aumento da coagulação sanguínea, aumento do risco de trombose. Porém, ultimamente, como a doutora Kézia falou, as dosagens são menores e o principal deles é o estrogênio. Quando a gente vai fazer uma cirurgia e a paciente está em uso de anticoncepcional, depende muito do tipo de cirurgia, depende de outros fatores relacionados à própria paciência, ela tem um risco maior de ter uma trombose já familiar. Então, a gente pergunta isso durante uma consulta médica, se ela tem algum histórico de trombose na família, que a gente vai ter que investigar alguma trombofilia. Então, nós temos outros critérios para poder suspender o uso do anticoncepcional antes da cirurgia. Não é um consenso geral dentro da cirurgia plástica. Para todas as cirurgias, nós vamos suspender todos os tipos de anticoncepcionais. Isso não é verdade. O que acontece é, pacientes que têm história familiar, pacientes que têm outras comorbidades, como uma pressão alta, uma diabetes, que também não impede realizar a cirurgia, desde que estejam compensadas, nós analisamos com cuidado e esse sim, se ela já usa um tempo maior e principalmente por causa do estrogênio, nós suspendemos pelo menos 30 dias antes para diminuir todos aqueles riscos que ela tem de um evento de trombose no pós-operatório. Agora, existem anticoncepcionais também que têm apenas a progesterona. Nesse caso, o risco é muito menor de causar um evento trombosebólico, não é isso? Sim, sim. Mas, quais são eles? Tem o DIU, né? O DIU... Então, existem dois tipos de DIU. Existe o DIU sem hormônio nenhum, que não tem nenhuma contraindicação para nenhum tipo de cirurgia estética. Talvez algum tipo de cirurgia ginecológica precise retirar o DIU, mas para a maioria das cirurgias, não precisa retirar o DIU sem hormônio. O DIU com progesterona, que é um DIU que tem muitas vantagens, inclusive, porque a mulher vai ficar sem menstruar. Então, imagina você se recuperando de uma cirurgia e ter que menstruar uma mulher que já não menstruava antes. E o aumento de risco tromboembólico no DIU de progesterona é muito pequeno. A gente nem considera, a gente usa, e eu estava até falando para o Leandro aqui, até para mulheres que tiveram derrames, AVC, né? Então, poderia sim, uma mulher que vai submeter a uma cirurgia plástica, usar um DIU de progesterona, que é o conhecido Mirena. Poderia usar, por exemplo, implante de progesterona, que é aquele chipzinho que a gente coloca. Poderia usar progesterona oral também, ou injetável. Inclusive, os métodos que têm estrogênio, é o que você falou, depende de avaliar do médico, do cirurgião, junto com quem faz o risco cirúrgico, cada caso. A dosagem que ela usa, presença de outros fatores de risco. Não existe esse consenso, essa coisa absoluta de ter que suspender o estrogênio. Uma mulher que usou estrogênio a vida inteira, ela não tem uma trombofilia. Ela não tem um risco, se não teve trombose, né? Então, se a mulher sempre usou estrogênio e não teve trombose, ela vai ter agora um fator de risco maior, vai. Ela vai ter uma cirurgia com imobilização. Qualquer cirurgia que imobiliza a mulher, aumenta o risco de trombose. Mas não é a pílula. Se a cirurgia não for ficar muito imobilizada, ela vai estar sob o mesmo efeito que ela teve quando ela usou a pílula a vida inteira. Então, é claro, cada caso tem que ser individualizado. Não tem, assim, uma receita de bolo pra isso. E o mais importante, como que a gente teme realmente o efeito tromboembólico, o aumento da chance de trombose por causa do uso do anticoncepcional, o mais importante é estabelecer alguns cuidados de pós-operatório que vão diminuir o risco muito mais do que a suspensão própria do anticoncepcional. Com uma mobilização precoce. É um paciente que faz uma cirurgia que fica muito tempo parada, fica imóvel, não quer andar na casa, não consegue andar. E isso aumenta muito o risco de trombose. Alguns procedimentos também que a gente faz usando... Compressão. Compressão pneumática. Um massagiador nas pernas que vai melhorar a circulação. Tem mulher que tem que usar heparina. Tem mulher que tem que usar, dependendo da cirurgia e do caso, tem que usar também um medicamento para poder evitar a trombose. Então tem outros fatores mais importantes até do que a própria suspensão do hormônio. Inclusive tem casos até que a gente pede para suspender o hormônio e o paciente engravida no pós-operatório. Então tem que tomar esse cuidado também. Imagina você fez a cirurgia, ficou toda enxutinha. Exatamente. E aí depois engravidou, perdeu a cirurgia. Exatamente, porque você tem que esperar um certo tempo depois para regularizar. Até porque você também depois que suspende o anticoncepcional, na hora que você vai voltar com esse anticoncepcional, é adequado que você utilize de outro método contraceptivo também, como preservativo. Então tem que tomar todos esses cuidados. A grande mensagem que eu queria realmente deixar aqui para vocês é que, claro que cada caso tem que ser avaliado individualmente e a suspensão ou não do anticoncepcional é uma questão de cada cirurgião, tem os protocolos que a gente vai seguir, mas depende basicamente do histórico familiar do paciente, se ele vai ter ou não alguma doença de base, algum problema já familiar que vai aumentar o risco de trombose e também o tamanho da cirurgia. Uma cirurgia grande que deixa um pouco mais imobilizada no pós-operatório é um risco um pouco maior. E, fundamentalmente, os cuidados que têm que ser prestados para o paciente que faz uma cirurgia, que são eles a mobilização precoce e a uma boa hidratação, que são fatores que vão diminuir muito o risco de trombose no pós-operatório. Então eu queria agradecer aqui, muito obrigado, doutora Kézia, pela sua participação no nosso vídeo. Foi muito esclarecedora. E se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos nossos comentários que a gente tem o maior prazer de responder. Um grande abraço a todos.